Setor de oficinas, QNH, Taguatinga. Estamos aqui para vocês verem que tem vários tipos de oficinas, conceitos, desde a venda de baterias, parafundo, peças automotivas, tudo o que você pensar aqui você encontra. O conceito de caminhões, carros pequenos, caminhamentos, blocos. Aqui é como se fosse um grande shopping ao ar livre. O trânsito aqui também bastante intenso. Tem postos de gasolina, quiosques.